Caranguejo Caranguejo Dá canceriana Solidão de horizontalizar Do canteiro de beijos Que não dá como dissimulando Se esconder no corão Do céu Caranguejo Cada vez que a gente Se encontrar no cio Pode ser que não Mas eu quase adivinho Que no coração Alguém vai batucar Caranguejo Signo de quem Só me chama de filho E do meu coração E do Gilberto Gil Caetano é leão E sempre vai renar Pois é Caranguejo Caranguejo Símbolo da réplica Fusão do que não caberá Mas no primeiro incêjo Brilhará como volatizando Se acender um balão Caranguejo Símbolo da réplica Fusão do que não caberá Mas no primeiro incêjo Brilhará como volatizando Se acender um balão Pro céu Caranguejo Cada vez que a gente Se encontrar no cio Pode ser que não Mas eu quase adivinho Que no coração Alguém vai batucar Caranguejo Signo de quem Só me chama de filho Do meu coração E do Gilberto Gil O Caetano é leão E sempre vai renar Pois é Caranguejo Signo da última estação Do segundo lugar Do primeiro desejo Que não há como Dissimulando Se esconder no porão Caranguejo Da caceriana Solidão De horizontalizado Cantero de beijos Que não dá como Dissimulando Se esconder no porão Caranguejo Simbolo Da réplica Fusando Que não caberá Mas no primeiro desejo Brilhará como volatizando Se acender um balão Caranguejo Simbolo Da réplica Fusando Que não caberá Mas no primeiro desejo Brilhará como volatizando Se acender um balão Pro céu Caranguejo Cada vez que a gente Se encontra no cinho Pode ser que não Mas eu quase adivinho Que no coração Alguém vai batucar Caranguejo Signo de quem Só me chama de filho Do meu coração E do Gilberto Gil O Caetano é leão E sempre vai renar Pois é O Caetano é mais E aí